Hoje não direto de Tencent, vamos apresentar um caminhão de leite. Eu, o papai e o vó. Chegou o caminhão de leite! O que? O que? Meu Deus! Chegou o ajudante do vó? Sim, está aqui já. Vai para onde, vó? Para a Langiru. Vai para a fábrica de leite? Sim. Estamos chegando na propriedade, onde o vó vai fazer a coleta do leite. Eu quero ver um touro para que moja! Ai, filha! Aqui! Oh, como salta! Tratores, filho! Tratores! E ali dentro está o leite. Ali patos, tem patinhas. Agora o vó vai colocar a mangueira aqui. William, quer abrir ali? Não! O que o vó vai fazer? Abriu! Abra a mangueira e vai o leite aqui. Olha quanto leite! Ah, está no caminhão. E é assim que o vó faz mais uma coleta. Pronto. Tchau! Vacas! São terneiros. Terneiro! Vai mais para lá. Vamos olhar lá em cima. Lá em cima estão as vaquinhas. Cheiro de vaca. Qual você acha mais bonita? Eu acho essa branquinha ali, olha. Eu gosto dessa. Essa? 24? Sim. Eu gosto dessa daqui, olha. É isso aí, pessoal. Aqui é onde as vaquinhas poluzem o leite. Estes, 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 os aparatos, levam onde se rodam as pedras nas vaquinhas. E aí, o outro mecanismo, leva o leite que poluzem até esse tanque. Até esse tanque. Muito bem. Até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. O próximo vídeo, direto do trecho com William e Vitor. E o vó. E o vó. E o vó.